Olá pessoal, hoje vamos resolver mais um problema do capítulo 4, carga axial, do livro Resistência do Materiais, 7ª edição, autor Rible. A viga rígida está apoiada em suas extremidades por dois tirantes de aço A36. Os diâmetros das artes são DAB igual a 12 milímetros e DCD igual a 7,5 milímetros. Se a tensão admissível para o aço for de 115 MPa, determine a intensidade da carga distribuída a W e seu comprimento X sobre a viga para que esta permaneça na posição horizontal quando carregada. A primeira coisa a se fazer é o que? Como sempre, vamos fazer o diagrama de corpo livre, representar todas as forças aí envolvidas na viga, beleza? Então está aqui o nosso DCL, nós temos aqui a força de tração desenvolvida na arte CD, força de tração desenvolvida na arte AB e a força resultante gerada por esse carregamento W, beleza? Lembrando que este carregamento, essa força resultante estará localizada na metade do comprimento X, está certo? Então observe que se a gente trabalhar com as equações de equilíbrio, a gente não consegue determinar as forças atuantes aqui nas artes, uma vez que nós temos três incógnitas a serem determinadas e nós teremos duas equações de equilíbrio, que é a somatória de força em Y e a somatória de momento. Portanto, para sair dessa, o que a gente pode fazer? Observe que o problema deu a tensão admissiva para o aço. Então a gente pode considerar que uma dessas artes atinge essa tensão admissiva para o aço, beleza? Então aqui no problema eu vou considerar que a arte AB atinge essa tensão. Vamos assumir isso. Então vamos para o cálculo da tração na arte AB. Então nós sabemos que a tensão admissiva é igual à força normal de tração aqui na arte AB. Nós estamos considerando que esta arte atingiu a tensão admissiva. Então nós temos aqui a tração desenvolvida na arte AB sobre a área da seção transversal. Isolando na AB aqui na equação, fica na AB é igual à área da arte AB. A arte AB é circular, a área de um círculo, π sobre 4, vezes o diâmetro AB ao quadrado, vezes a tensão admissiva. Então, substituindo os valores, nós temos que na AB será igual a π sobre 4, vezes o diâmetro da arte AB, que é de quanto? Olhando aqui, 12 milímetros, 12 milímetros ao quadrado, vezes a tensão admissiva, que é de 115 MPa. E MPa é a mesma coisa que newton por milímetros ao quadrado. Resolvendo essa conta, NAB será igual a 13.006,2 newtons. Então, essa é a máxima força de tração que pode ser desenvolvida aqui na arte AB. Beleza? Agora, pessoal, observem que devido a esse carregamento da água, o que vai acontecer com a nossa vida? Ela vai deslocar para baixo. Havendo um deslocamento para baixo, você não concorda que essas artes também vão deslocar para baixo. Então, você não concorda em dizer que o deslocamento da arte AB será igual ao deslocamento da arte CD. Beleza? Uma vez que essa viga está em equilíbrio. Então, usando essa informação, esse artifício, a gente consegue determinar o valor da tração desenvolvida aqui na arte CD. Beleza? Então, fica o deslocamento da arte AB será igual ao deslocamento da arte CD. E nós sabemos que o deslocamento ocorrido por uma carga axial é dado pela fórmula força normal vezes o comprimento dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Então, nós teremos NAB vezes o comprimento da arte AB sobre a área da seção transversal da arte CD, vezes o módulo de elasticidade do material, que no caso aqui é um aço. Isso será igual a NCD vezes o comprimento da arte CD sobre a área da seção transversal da arte CD, vezes o módulo de elasticidade aí. Então, o que a gente pode fazer? Cancelar os comprimentos, uma vez que eles são iguais, a 1,8 e podemos cancelar aqui o módulo de elasticidade aí do material. Então, o que que restou? Então, restou o NAB sobre a área de AB. A área de AB é π sobre 4 vezes o diâmetro AB ao quadrado, que será igual a NCD sobre π sobre 4 vezes o diâmetro da arte CD ao quadrado. O que a gente pode fazer? Cancelar aqui é o π sobre 4, né? Antes da igualdade e depois da igualdade. E vamos fazer o que agora? Nosso intuito é o que? É determinar o valor de NCD. Então, vamos isolar NCD aqui na equação. Então, NCD será igual a, portanto, o diâmetro da arte CD ao quadrado sobre o diâmetro da arte AB ao quadrado, vezes o N NAB. Tá certo? Então, vamos substituir os valores. Qual é o diâmetro da arte CD? Olhando aqui no enunciado, é de 7,5 milímetros sobre o diâmetro da arte AB, que é de 12 milímetros, né? Então, fica 7,5 ao quadrado sobre 12 ao quadrado, vezes o valor de NAB que nós determinamos aqui anteriormente, que é de 13.006,2, o que vai nos dar 5.080,5 newtons. Então, tá aí, ó. Nós, utilizando a informação da tensão admissível, nós conseguimos determinar o valor da tração na arte AB. E, usando a informação do deslocamento aí, ó, o artifício do deslocamento ocorrido nas artes, determinamos o valor de NCD. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui. O nosso diagrama fica o seguinte. Nós temos aqui o valor de NAB, o valor de NCD falta determinar aqui o valor da força resultante. Determinando a força resultante, a gente consegue calcular aí o carregamento W e o seu comprimento X. Então, vamos para o cálculo do que se pede, né? Que é da carga distribuída W e do seu comprimento X. Agora sim, pessoal, a gente consegue aplicar aqui as equações de equilíbrio. Vamos começar aplicando aí a resultante de forças no eixo Y. O que é que nós temos aí de força no eixo Y? Nós temos o NAB para cima, temos o NCD também para cima e temos a força resultante gerada por essa carga distribuída. Isso é igual a zero. Agora, vamos isolar a força resultante aqui na equação. Então, fica força resultante, será igual, portanto, a o valor de NAB, que é de 13.006,2, mais o valor de NCD, que é de 5.080,5, o que vai nos dar aí 18.086,7 N. Então, determinamos o valor da resultante. Agora, a gente pode aplicar aí a outra equação de equilíbrio, que é a somatória de momento em relação ao ponto A. Então, fica somatória de momento em relação ao ponto A, nós temos o quê? Nós temos aqui o NCD, certo? Que multiplica a distância que ela está do ponto A, que é de quanto? 2,4 metros. E observem que ela vai gerar um momento aqui, entrando no ponto A anti-horário positivo. Temos aqui a força resultante que multiplica a distância que ela está do ponto A, que é de x sobre 2. E observem que ela vai gerar um momento horário negativo, igual a se a zero. Agora, observe que apareceu o x aí, né? Vamos isolar o x na equação. Então, fica x será igual a 2,4 vezes o valor de NCD, que é de 5.080,5, né? Dividido pela força resultante, que é de 18.086,7 vezes 0,5. Logo, x vai dar 1,348 metros. Fazendo a aproximação, x será igual a, portanto, aproximadamente 1,35 metros. Então, nós determinamos o quê? O comprimento aqui, ó, do carregamento distribuído W. Agora, fica fácil a gente determinar o carregamento W, né? Como? Nós sabemos que força resultante é igual ao quê? No caso aqui do carregamento retangular, ele é dado pelo comprimento x vezes o carregamento W, né? Então, está aqui, ó, força resultante é igual a W vezes x. Então, substituindo os valores, nós temos aqui, qual o valor da força resultante? 18.086,7. Isso será igual a o valor de x, que é 1,348, vezes W. Visorando W aí na equação, fica W é igual a 18.086,7 sobre 1,348. Logo, W será igual a quanto? Será igual a 13.417,4 newtons por metro. Convertendo para kilonewtons e fazendo as devidas aproximações, W será igual a 13,42 kilonewtons por metro. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí, você que viu esse vídeo até o final. Deixe o seu like, comenta, compartilha aí com os seus amigos e até o próximo vídeo.